E aí galera do YouTube do Gustavo Andrade com mais um vídeo no canal, vamos aqui para mais uma play Postou um só Ah, tem como escolher dois impostores aí sim Caramba, falta aqui, cadê? Entrei com uma qualquer aqui Cheguei Tem três, foi três não dá não Então agora tem quatro, tem que ter mais Tá, tá mandando mensagem Beleza, tá chegando mais gente daqui Play tá ali Fan Baby tá ali Godiego tá ali Neto, Neto Toso tá ali também Beleza Digam oi para o YouTube Beleza Tá, oi gente, oi O meu fone, eu acho que esse meu fone aqui tá meio que cheando hein O YouTube fake O YouTube fake Ai ai Deixa eu ver se é aqui Não, não é que não Fala, eu sou Felipe Neto Beleza 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 Sou o Lipão Gamer e pão o gamer e eu sou youtuber e passa o vídeo agora tô tô editando Beleza, de boa aqui Boa, vamos lá Um bate-papo é um jogo isso aqui 3 minutos pra poder Começar Eu sou inocêncio, coitadinho Hum, já começou, tem gente aqui O branco tá ali Pô, já mataram já, véi Meu amigo Eu nem vi, mano Quem? Quem, 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 pô? Vamos lá Corpo do rosa o lado do O2, onde? Verde suspeito O vermelho acusou Não sei Devou Minha besteira da votação Nenhum suspeito Ela tá, ele tava com ele Quem tava com ele? O verde? Não, eu tô que esperar Verdade, eu acho que é o verde Por que é o vermelho? O verde Por que é o outro falando besteira? Quem foi o assassino Me mata Caramba, velho? Caramba, velho Bora Hum, faz um barulho aqui O fone É, meu fone tá ficando ruim Ih, João Vitor Caramba Ninguém é injetado Beleza Desistiu Impostou ainda No meio da gente O preto tá ali parado Tá Usando aqui De boa Ninguém perde Vai me matar Tranquilo Pronto Resolvido aqui o problema Mataram o amarelo, mano Mataram o amarelo, mano Preto, onde? O verde não tava com nós O preto, eu vi Foi o preto Ele fez Ele matou Na minha frente Mas por que o preto? Ah, é você, né? Eu É o preto mesmo? Eu estava ouvindo Foi o preto, né? Então eu vou botar no preto Preto, então Você bota na frente De todo mundo Preto Que isso, cara? Olha só, mano Fiz linguajar, mano Vamos votar Tô de carro Com um amigo Ih, rapaz Vai dar não Aqui não vai dar, rapaz Bye, bye, hein? Vamos ver se ele é um impostor ou não Jean É um impostor Ih, rapaz Aí, Jean Ih, deu mole Play Ganhamos Ganhamos Valeu Tamo junto, galera Tchau, tchau Tchau